Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Gente, vocês sabem que a Lava Jato fez um acordo, né, em que vai receber aí um grande volume de dinheiro que vai pra um fundo e esse fundo vai servir pra custear, né, a Lava Jato, pra dar mais fortalecimento, ela vai ter mais recursos pra trabalhar, vai poder ampliar mais aí, né, os seus trabalhos. Só que tem uma galera meio que cismada com isso. Inclusive o STF já tá querendo desmembrar parte da Lava Jato, tirar a questão do Caixa 2 da Lava Jato e mandar pra o TSE. Que inclusive a Lava Jato tá fazendo um bom trabalho que eu duvido que o TSE faça. Agora, gente, tem um questionamento, além de ter um questionamento dos ministros, agora o líder do pessoal também está questionando. Eu só queria entender o seguinte, qual a preocupação desse povo com o fortalecimento de um órgão que está praticando a justiça? Qual o medo deles? Vamos à matéria. Olha o pingau na minha garganta. Vamos à matéria. Líder do pessoal questiona a Raquel sobre acordo firmado entre Lava Jato e Petrobras. O líder do pessoal, lembrando que hoje é 11 de março de 2019, o líder do pessoal na Câmara Federal, Ivan Valente, enviou o ofício à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, com questionamentos em torno do acordo firmado entre a Petrobras e a Força-Tarefa da Lava Jato, que envolve uma indenização de 2,5 bilhões de reais e parte da destinação da verba para uma fundação independente. O termo prevê a reversão de 80% dos valores, a multa a ser paga pela estatal nos Estados Unidos, em acordo que ela fechou em processo que figura como réu. O fato de constar no acordo que parte dos valores seriam destinados à entidade a ser constituída, gerou reações negativas à Força-Tarefa. Quer dizer, gerou aí uma negatividade entre o STF e alguns deputados. A Força-Tarefa rebate as críticas. O que estão falando não está no acordo. Será uma fundação a ser criada que fará esta gestão, diz o procurador Paulo Roberto Galvão. O acordo foi objeto de pedido da defesa do ex-presidente Luiz Nácio Lula da Silva, que requereu acesso a seus termos. Porque Lula está com medo de perder aquele terreninho que está envolvido em uma investigação. E ele está com medo de ficar sem ele, né? De lá para Lava Jato, o terreninho do Instituto Lula, mais um apartamento que está envolvido também em uma investigação. Vamos pular aqui, pula isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que eu acho engraçado é que o legislativo lá, o Congresso, está mais enrolado do que papel higiênico. Eles não estão nem se entendendo entre eles, não conseguem nem resolver os problemas de corrupção entre eles. E Ivan Valente quer que a Operação Lava Jato fique sujeita ao Congresso. Fala sério. A operação tem que crescer e não retroceder. Tal disposição constitucional decorre da lógica de que o poder dotado de uma atribuição deve dispor de meios para preservá-la. No caso em tela, temos uma atribuição das mais relevantes do poder legislativo, a de legislar. A cerca do orçamento público está sendo frontalmente aviotada por um indecoroso instrumento, um acordo de assunção de compromissos firmados entre o Ministério Público Federal, que não possui competência constitucional para firmar acordos dispondo sobre recursos que não são seus. e a Petrobras afirma, ó, na boa, né, o recurso pode não ser deles, mas pelo menos não é roubado. Eu acho que o problema está aí, gente, porque eles ainda acham que vão recuperar esse roubo, né, esse dinheiro do roubo, acham que vão se inocentar. Então estão tentando prender ali, amarrar a Lava Jato, porque a Lava Jato tem recuperado muito dinheiro, são bilhões, né, de reais aí recuperados para os crocos públicos e eles estão com medo da Lava Jato achar o resto. O deputado questionou Raquel se ela concorda com a competência dos procuradores da República para celebrar o acordo. Excelência considera salutar jurídica e imoralmente a previsão contida, ora, questionada para criar um fundo de investimento com dinheiro público a ser gerido por fundação de direito privado? Questiona. Bom, eu acho que pior é o dinheiro público que parar na mão dos corruptos. Eu acho que não tem melhor emprego do dinheiro público do que empregá-lo contra a corrupção, né? Agora o Ivan Valente está preocupado porque esse dinheiro vai ser justamente empregado para prender bandido. Agora ele não estava preocupado enquanto o PT estava roubando esse dinheiro. Você não viu nenhuma argumentação do Ivan Valente para procuradores gerais criticando o roubo do PT, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver. Acabou! Acabou. Gente, está aqui. Essa ação está criando um furduz que não é dos pequenos. E todo mundo que está criticando isso tem alguma coisa enrolada por aí. O pessoal do pessoal está envolvido aí, alguns envolvidos em corrupção, os negócios aí. Os ministros estão aí vivendo um período do STF, estão vivendo um período aí de investigação também da Receita Federal, uma quase CPI, 28 pedidos de impeachment para ministros do STF. Enfim, está um nó grande para eles aí. Então você presta atenção que todo mundo que está questionando essa situação tem o rabo preso em alguma coisa. Então vamos ficar de olho, gente. Olha, na minha opinião, Lava Jato deve sim ter esse apoio financeiro. Eu, como brasileiro, quero ver essa instituição da Lava Jato cada vez mais crescendo e alcançando mais corruptos e trazendo de volta o dinheiro que eles roubaram. Eu queria que eles tivessem esse mesmo empenho para ir atrás do dinheiro, para criticar aqueles que roubaram. Mas não, eles têm só o prazer de criticar aqueles que querem trazer justiça para o nosso país. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. e aí E aí E aí Obrigado.